Estamos com o Jornal da Cultura. A partir de hoje até sexta, nós teremos um bloco especial ancorado daqui do coração da cidade, região da Avenida Paulista. O motivo, enche todos nós de orgulho, são 100 anos da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Contar as histórias e fatos marcantes da faculdade é a nossa homenagem para quem faz e fez deste lugar um marco importante na história da saúde do Brasil. Coloca o nosso país como referência mundial em pesquisa e terapia de ponta. A Faculdade de Medicina nasceu do sonho de um grupo pioneiro liderado por um certo doutor Arnaldo, que aliás é o nome dessa Avenida Barulhenta que passa aqui atrás. Nesta primeira reportagem, você conhece melhor quem foi ele e como nasceu a Faculdade de Medicina. Doutor Arnaldo, conhece? Doutor Arnaldo? Você quer a rua de cima. Que altura que é? Você conhece o doutor Arnaldo? Doutor Arnaldo, conheço. É essa Avenida aqui, ó. O nome? Todo mundo conhece. Doutor Arnaldo Vieira de Carvalho. Um médico nascido em Campinas e formado no Rio de Janeiro. Mas foi aqui, na capital paulista, que ele definitivamente escreveu o seu nome na história. Em 1912, doutor Arnaldo criou a Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, que hoje pertence à USP e fica na Avenida Doutor Arnaldo. Para que uma escola pudesse, de fato, ser criada e ser levada à frente, precisaria ser um nome que viesse de uma área política, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, pela própria formação. As aulas começam no centro da cidade, em dois endereços. Na escola de comércio Álvares Penteado, ao lado da tradicional Faculdade de Direito do Largo São Francisco. E na Santa Casa de Misericórdia, onde o doutor Arnaldo era diretor. Em 1912, quando o doutor Arnaldo implantava o curso, o mundo assistia a uma das principais tragédias da história. O naufrágio do Titanic, que causou a morte de mais de 1.500 pessoas. Aqui no Brasil, populações caboclas do Paraná e de Santa Catarina entrarão em conflito com as forças estaduais e federais na Guerra do Contestado. Não há dados concretos, mas o número de mortos, feridos e desaparecidos supera 7 mil pessoas. Já em São Paulo, a primeira turma da Faculdade de Medicina e Cirurgia teve início em 1913. Um dado bastante interessante para uma faculdade de medicina, que é a presença de mulheres. Então nós vamos ter as nossas duas primeiras médicas formadas na Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo. Dos 180 alunos matriculados, 34 terminaram o curso em 1918. Mas a formatura só aconteceu um ano depois, por conta da gripe espanhola. Foram tempos difíceis. Ela seifou a vida, inclusive de alguns professores já catedráticos, que eram responsáveis por cursos importantes, como professores de fisiologia, de histologia. As décadas seguintes são marcadas por uma revolução na maneira de ensinar medicina. Com a ajuda da Fundação Rockefeller, uma das mais antigas instituições filantrópicas dos Estados Unidos, o cenário médico e científico do país vive uma experiência inédita. Começa a ser erguido o prédio central da Faculdade de Medicina, onde está até hoje. Mas Dr. Arnaldo não chega a ver seu sonho concretizado. Aos 53 anos, ele se contamina durante uma cirurgia, adoece e morre três semanas depois, em 5 de junho de 1920. A morte deixou São Paulo em luto. A inauguração acontece em 1931. Se por um lado a ciência é avançada no sentido do progresso, por outro, a política nacional vive um momento de desordem. O Estado de São Paulo se volta contra mudanças impostas pelo governo de Getúlio Vargas. O conflito é o estopim para a revolução constitucionalista de 1932. E muitos médicos deixam a faculdade e pegam em armas para combater as forças federais. E quando São Paulo perde a guerra, há um preço a ser pago, então o nosso prédio vai ser invadido pelas tropas legalistas de Getúlio. Havia pelos corredores uma fala em transformar a faculdade num presídio. Em 1934, a faculdade passa a integrar a Universidade de São Paulo. É o começo de uma nova etapa. A Fundação Rockefeller, quando fez essa doação, exigiu uma contrapartida do governo, na época, que era o hospital escola. Em 1944, é inaugurado o Hospital das Clínicas. Essa ligação com a academia é um dos sucessos e é um modelo que se o Brasil tivesse seguido em todas as suas instituições, com certeza nós estaríamos num outro patamar. Hoje ele conta com oito institutos. O central, o Instituto do Coração, de Ortopedia e Traumatologia, Psiquiatria, Reabilitação, Radiologia, Instituto da Criança e o Instituto do Câncer. Essa rica história vai completar 100 anos em dezembro. Desde 1912, a faculdade já formou mais de 10 mil médicos. Hoje, são 1.400 alunos. Um deles é Douglas. Ele veio de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Desde menino, queria estudar medicina na Universidade de São Paulo. Passou no vestibular e ganhou de presente um capricho da história. Ele faz parte da centésima turma da faculdade. Muda um pouco o tratamento das pessoas. Elas tratam, ah, você é da centésima, parabéns, o que você está achando. Eu vi todo um cuidado especial da organização. Douglas tem apenas 18 anos, mas já sabe muito bem o preço de estudar em um curso centenário e com tanta história. Espero que eu me torne um profissional de referência no padrão daqui, que possa ser respeitado como médico, quem sabe onde uma referência, alguma especialidade. Bom, e a gente recebe aqui no nosso estúdio, como vocês já viram na reportagem, o vice-diretor em exercício da Faculdade de Medicina, aqui da USP, o José Otávio da Costa Júnior. Boa noite, obrigado pela presença. E a gente mostrou aí na reportagem que a Faculdade de Medicina é um polo de pesquisa em função dessa fusão da instituição, misturando a academia com os hospitais e tudo mais. Por que a gente não consegue ter outros polos, multiplicar esses polos pelo país, na sua opinião? Uma boa pergunta. Mas eu acredito que grande parte desse contexto deve-se principalmente ao determinismo, à força de vontade, à seriedade daqueles que alavancaram a instituição desde o início. Acho que essa fibra vem sendo transmitida, uma fibra que é bem típica, sem nenhum demérito, dos paulistas, que alavancaram esse Estado de uma maneira muito forte. E o outro aspecto importante também é a presença da academia. A presença da academia, pela presença dos alunos, dos nossos estudantes, dos nossos residentes, o envolvimento com a pesquisa, com o ensino e a seriedade no sentido do trato, da coisa pública, bem trazido, trouxe um sucesso a essa empreitada. Agora, professor, teve uma aluna que está se preparando para o vestibular, que me perguntou esse final de semana, sabia que ia entrar a série especial aqui no Jornal da Cultura, falando assim, Puxa vida, eu sei que vai ser tão difícil para eu entrar, estou aqui ralando de estudar e tudo mais. Por que não tem mais vagas? Por que não tem mais vagas? Aí eu pergunto para o senhor, por que a disputa cada vez é mais difícil, o número de vagas, versus o número de alunos que pretendem entrar na escola? O problema é que existem muitas escolas médicas, mas muitas outras, muitas carecem de um padrão de excelência. E com isso a disputa se torna acirrada, porque as pessoas buscam uma qualificação. E não dá para aumentar a estrutura que tem hoje a Faculdade de Medicina para receber mais alunos? Nesse momento, eu acredito que não. Por que? O que nós aumentamos é o número de médicos residentes, que buscam uma especialização. Isso nós temos aumentado progressivamente. Para aumentar o número de alunos, é uma negociação com a universidade, é uma estrutura de aumentar o número de docentes. Nós temos 180 alunos. Na verdade, a Faculdade de Medicina tem quatro cursos. 180 alunos, imagina. É, 180 alunos por ano. É, então. Aí nós temos mais três cursos. É um curso de fisioterapia, foneodiologia e terapia ocupacional, que totalizam quase 1.100 alunos. Isto sem falar nos 1.300 e tantos residentes e mais os mil e poucos pós-graduandos. Então, nós estamos falando num universo quase 4 mil e tantos alunos, em vários níveis. Então, é um número bastante elevado para mantermos esse padrão de excelência. Agora, só para a gente encaminhar para um encerramento, eu gostaria de falar um pouco sobre... O senhor falou aí que tem muitas faculdades que não têm esse padrão de excelência. Faculdades que não têm... Não é vila. A gente comentava antes de começar o jornal. Não tem nenhum hospital, que é uma coisa obrigatória o aluno saber praticar aquilo que aprende em sala de aula, não é isso? Então, eu poderia explicar que esse modelo da Faculdade de Medicina, ela foi inspirada no modelo americano do começo do século. Quando eles vinculavam fortemente a atividade estudantil, a pesquisa e ao hospital e escola. Quando a Fundação Rockefeller, ela fez então essa doação para a construção desse edifício, que é o edifício sede, veio vinculada no projeto com uma contrapartida do governo do Estado. Então, o governo do Estado, na época, e isso foi concretizado no governo do Edmar de Barros, com a construção do Hospital das Clínicas. Então, desde o princípio se entendeu que para um curso médico ser um curso de excelência, ele precisa estar vinculado com pesquisa e com um hospital, escola. O hospital é básico, não é? Para a pessoa se formar, para poder... Vamos chamar que hoje o ensino médico, ela se baseia na atenção primária, onde nós fazemos a atenção primária na região S da capital, e ela vem com a atenção secundária, que é feita no hospital universitário, e atenção terciária no Hospital das Clínicas. Então, os internos, no quinto e sexto ano, eles têm todo o seu treinamento hospitalar, no hospital universitário e no Hospital das Clínicas. Quer dizer, a faculdade que não tem um hospital é uma enganação, ele não pode falar, mas a gente fala que é por enganação. Eu tenho uma observação a fazer ao professor, bem rapidamente, que é o seguinte, essas residências médicas, eu vejo que de todos os estados do país, há médicos formados que querem fazer residência no Hospital das Clínicas. Quero vir para cá porque é um centro de excelência. Mas não há a compulsória medida de fazer com que eles voltem para os seus estados de origem, levando para lá esse conhecimento que adquiriram aqui. É claro que não se pode cercear e nem dizer o que o médico pode fazer. Mas o senhor não acha que deveria haver um mecanismo legal que obrigasse? É difícil. A grande questão é, o médico, ele precisa, para exercer a sua profissão com dignidade, ele precisa ter condições de trabalho. Se não tiver condições de trabalho adequadas, fica difícil para o profissional hoje ter um exercício de uma profissão. Uma profissão que necessita alguns requisitos básicos para o atendimento. Então, muitas vezes, eles vêm de uma região, eles voltam, não têm esse local apropriado e acabam ficando. Então, é esse o grande problema. Bom, nosso tempo aqui já está todo contadinho. Desculpa, muito obrigada pela presença. Parabéns pelos 100 anos. Eu que agradeço a oportunidade. Amanhã, na segunda reportagem da série, vamos falar de um médico que entrou para a história ao fazer o primeiro transplante de coração da América Latina. Você vai conhecer a história do doutor Zerbini, nos 100 anos da Faculdade de Medicina da USP. Bom, agora, eu gostaria... Não, antes do senhor sair, tem uma imagem aqui muito importante, que a gente está falando aqui dessa... Ele já está assim, levantando... A gente tinha comentado aqui que tem uma imagem feita aqui pelo nosso colega de estúdio, o que é o Carlos Augusto Garcia, que fez umas imagens que a gente mostra a partir de agora, que é o local é um pronto-socorro infantil do Hospital Geral aqui de Taipas, no extremo da Zona Norte de São Paulo. Ele mostra aí uma goteira que atrapalhava os pacientes e profissionais de saúde. Nós entramos até em contato com a direção do hospital, fomos atendidos e a informação é que eles não têm problemas como goteiras, como o Carlos filmou aqui para a gente. No fundo, a gente está falando desse Brasil que tem a Faculdade de Medicina, que é um lugar de ponta maravilhoso, e esse lugar que atende essas pessoas, como aconteceu, que isso é um pronto-socorro de pediatria. Na mesma cidade, não é em outro estado, em outra região, são as contradições. Quer comentar o que a gente acaba de mostrar? Choveu demais. Choveu demais. Olha, e o Emílson está insistindo aqui no Twitter, falando assim, pergunta para ele o que ele acha sobre, através da lei de informação, divulgar a tabela de plantão dos médicos ao povo, para eles irem a um lugar onde tem médicos. Então, são duas questões que nós colocamos aqui, que não sei se foi muito bem-vinda ao do senhor. São questões... Mas eu gostaria que o senhor comentasse, enfim, como é que... Porque a gente está falando sobre a faculdade de medicina, que é um lugar de ponta maravilhoso e tudo mais, mas o dia a dia é duro para essas pessoas que vão atrás de tratamento. Nós cumprimos o nosso papel. Nós formamos, nós somos um grande polo formador. Nós contribuímos com pesquisa. Nós atendemos um grande contingente da população paulista e brasileira dentro do HC, um atendimento gratuito. Enfim, nós cumprimos o nosso papel. Nós temos o nosso papel, nós fazemos. Claro, temos problemas, não vamos dizer que não temos, uma situação muito grande, mas nós tentamos fazer a nossa parte. É isso que eu posso dizer. Ok. Bom, médicos formados na Faculdade de Medicina da USP, a partir de hoje você conhece alguns deles aqui no Jornal da Cultura. Eu acho que eu sempre quis fazer medicina. E aí entrei na faculdade e no quinto para o sexto ano eu resolvi que eu deveria fazer uma especialidade mais voltada para as doenças de cunho social. Então eu queria consertar o mundo. Passei a fazer medicina. Hoje a infectologia naquela época era doenças tropicais. A infectologia hoje, ela tem alguns filões novos, recentes. O primeiro deles foi a AIDS. E nesse mesmo tempo teve a morte do Tancredo Neves, se não me engano, em 1985. O excelentíssimo senhor presidente da República Tancredo de Almeida Neves faleceu esta noite. Que começaram a obrigatoriedade dos hospitais em ter comissão de CCIH, comissão de controle de infecção hospitalar. A seguir, o Conselho Nacional de Justiça vai checar o pagamento do TJ Paulista. E mais, greve nas universidades federais se fortalece com a adesão dos funcionários administrativos. E mais, greve nas universidades.